Deus tirou uma pessoa da tua vida e até hoje você se pergunta por que não consegue entender. Só que escuta isso com muita atenção que eu só vou falar uma vez. O mesmo Deus que tirou vai trazê-la de volta. Eu vou repetir isso daqui. O mesmo Deus, a mão do Deus vivo que tirou, vai trazê-la de volta pra tua vida antes de o ano acabar. E eu vou te explicar como isso vai acontecer agora. A palavra do Senhor diz, creia nos meus profetas e tereis vitória. Se você ficar aqui comigo, eu te garanto que você vai receber uma bênção da parte de Deus. Teve alguém que saiu da tua vida. Teve alguém que saiu da tua vida. E quando isso aconteceu, marcou o teu coração. Marcou a tua vida. Marcou muito o teu coração. E você não entendeu quando tudo isso aconteceu. Você ficou sem entender. Você ficou sem compreender. O porquê eu estou passando por isso, Senhor? Só que eu vim ser profeta de Deus. Eu não vim brincar. Eu não vim perder tempo. Hoje é domingo. Dia 27 de outubro de 2024. E eu vou te explicar agora o porquê Deus tirou essa pessoa. Porque Deus permitiu que ela saísse da tua vida. Porque ela precisava ser amadurecida. Ela precisava amadurecer. Era uma pessoa que estava agindo muito sem prudência. Agindo muito com o instinto da carne. E machucava. Estava machucando muito o teu coração. O meu ovelha. Estava machucando muito o teu coração. E o Senhor sabia que não ia dar para ela continuar o seu lado assim. Então agora eu vejo um mover dos céus. Agora eu vejo um mover de Deus. Para Deus então agora preparar. O coração dessa pessoa. Para trabalhar na personalidade dessa pessoa. Que para você. É uma pessoa que você ama. Uma pessoa que sabe. Te machuca ficar longe dela. Só que também estava te machucando muito ficar ao lado dela. Que ela é bandarava sobre. Que ela é bandarava saia. E o Senhor manda eu te dizer. Que tem coisas. Que são difíceis de entender no momento. Tem coisas que são complicadas de entender no momento. Mas o tempo. O tempo é de Deus. E olha o que a Bíblia diz. Não sabeis que um dia para Deus é como um ano. E um ano para Deus é como um dia para você. Mil anos. A Bíblia diz corrigindo. Não sabeis que um dia para você é mil anos para Deus. E mil anos para Deus é um dia para você. Sabe. É por isso que você me entendeu lá atrás querido ovelha. Porque é o tempo de Deus. É o tempo de Deus de te ensinar. Não só te ensinar. Mas trabalhar na personalidade daquela pessoa. Trabalhar no coração daquela pessoa. Que estava precisando viver algo de Deus. Precisando ser transformado. Precisando ser alcançado. Então Deus me mostra agora alguém que saiu da tua vida. Deus me mostra agora então alguém que saiu da tua vida. Alguém que lá atrás não te valorizou. Lá atrás. Não te respeitou. Mas agora querido ovelha. Essa pessoa então agora ela está. Com peso na consciência. Mas não só peso porque Deus trabalhou. Deus trabalhou poderosamente. Sabe ovelha. Deus trabalhou de uma maneira tão grandiosa. Deus agiu de um jeito tão pleno e poderoso. Essa pessoa agora então está com o coração transformado. Essa pessoa então agora é uma nova criatura. Essa pessoa agora então está sentindo. A transformação. Sabe ovelhinha. Talvez para você não tenha sido da melhor maneira. Mas foi o melhor de Deus. Porque se Deus permitisse que vocês ficassem juntos lá atrás. Hoje já teria dado muito problema. Muito problema. Então Deus preserva. Tira alguém da tua vida momentaneamente. Para preparar o coração dessa pessoa. Para transformar o caráter dessa pessoa. Calabará sobre a glória. E mostrar que ele é o altíssimo. Que ele faz conforme ele quer. Da maneira que ele quer. E agora alguém vai voltar para a tua vida. Alguém vai voltar para a tua vida completamente alinhada. Profeta vai ser tudo perfeito. Vai ser tudo mil maravilhas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que agora alguém está voltando com a consciência. Com o trabalhar de Deus. Alguém voltando. Humilde. Para vocês conseguirem avançar. Para vocês conseguirem chegar a lugares que o teu coração sempre alinhou. Deus precisa trabalhar no coração do homem. E Deus usa às vezes as situações. Deus usa o não. Deus usa o sim. Deus usa a dor. Deus usa às vezes a separação. Para transformar. Para mudar o que precisava ser mudado. Calai a sóbria. Candará vassúria. E há um novo tempo de Deus chegando para vocês. Pai. Eu estou orando. E colocando nas tuas mãos. Que tudo que deu errado até o dia de hoje. Tudo que não fluiu. Tudo que foi motivo de tristeza e choro. Abençoa e traga alegria. Traga, Senhor, a honra. O milagre. Em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Amém e amém.